Quero que você observe o olho dessa onça, observe, olhe bem para o olho dela, viu? Não sei se você está vendo o detalhe que eu estou querendo te mostrar, olha o olho da onça, e o olho do índio também, olho do índio e da onça, observe o olho deles, viu? Esse é o efeito do espelho, olha, o olho da onça, o olho do índio tem o espelho. Então, de repente, dependendo do ângulo que você olha, os olhos deles parece que se movimentam, o reflexo do espelho, viu? É isso, me perguntaram sobre a minha assinatura, e minha assinatura é essa, Léo Gómez, LL. É isso, aqui, nessa piracutanga, a assinatura está bem disfarçada, a assinatura está na mesma cor do fundo, disfarçada. E aqui, nesse olho de arara, fotografia do Ricardo Stuckert, a assinatura também está aqui, olha, meio camuflada no cantinho. Normalmente, eu assino no canto direito embaixo, mas não são em todos os mosaicos, não é uma coisa obrigatória. Aqui, além da cerâmica, eu utilizei cabos de computadores, que são cabos de computadores verde, cabos de computador azul escuro e azul claro. Então, uma mescla de material, cabos de computadores e cerâmica. Os três mosaicos que estão aqui na recepção, na sala de recepção da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito.